E as duas equipes vêm de um bom momento de vitórias cheias de campeonatos. A partir de agora você entra no clio dessa decisão. Pois é, João. O jogo realiza complicado. A gente sabe que os tiros normalmente sabem organizar bem o seu sistema defensivo. Inclusive a gente vai ver depois da escalação. Ele coloca dois laterais para o ar pelo lado direito. Você que se liga na Globo, os times vieram para o dramático sempre momento emocionante o primeiro contato com a pesquisa. Depois ficaram perfilados para a execução do índice nacional do cerimonial de entrada em campo dos dois times. Distribuído em campo desta forma. Começou a proveria. Agora sim. Bona Rolando está valendo. Arrancou a expectativa da torcida em pé. Vai recebendo. Te apresenta. Te apresenta. Se apresenta. Se apresenta. Se apresenta. Protege. Traz aqui pela direita. Se manda. Vai levando. Rápido. Em italiano seria cartolino diálogo. Então já fizeram o ok. A cartolina. A cartolina diálogo. Paulo César, cartão amarelo e pretende amarelo também. Bem aplicado, Luiz. Boa devolução. Aí sai jogando Bateu pro gol Troca passes Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando Quarta-feira de futebol, uma tela madura pra você Troca passes Troca passes Troca passes Bonito lance Dominando, tentou o passe Faz uma defesa sensacional o goleiro E tá marcado esse campeão Nada de Deus Que o jogo tá fora De cabeça O Brasil inteiro Lidado na Globo Romulo Torna o futebol O futebol cruzamento O futebol se desce No jogo Fim de papo no primeiro tempo 0 a 0 Isso falta um pouco de raciocínio De pôr a bola no chão E clarear a jogada no meio de campo Mas sobra atitude Autoriza Está valendo Está começando no segundo tempo Para você Para a direita Do seu televisão Do seu televisão Vai de Munique Um pézinho ali à frente Na hora do lançamento Mas antes do televisão Então esse jogo O assistente Acabou Verificando Como é o Esvane A velocidade É melhor no voo E tem uma equipe melhor Nesse momento Do campeonato Ele carregou Ele abriu muito Para o lado esquerdo Ele tinha que ter entrado direto Na frente do goleiro Ele ia ter mais ângulo Mais potência De chute Se ele consegue dominar bem Ele fica de frente Eu acho que ele ia ter condições Para bater melhor Todo mundo puxa na frente E cria o espaço Para ele finalizar Pois é E a bola foi da direita Do gol E tem inconsciente Tentou tirar do goleiro Tentou pegar E fazer a curva Na bola Para caber no sabão Dominando Doutor passa De cabeça Vai recebendo Trabalhou Ele se movimenta O campo todo De cabeça Fé no pé Sabe de quem E abriu o placar Que louco Que louco De primeira Saiu um cruzamento precioso é ao efe teco vir fazer a infiltração, trabalhou, rolou, boa bola 28 minutos no segundo tempo se apresenta dominando a linha de fundo, o tempo é o cruzamento marcada no gol de cabeça aí sai faísca meu irmão torcedor está tenso na expectativa do fim do jogo mas ainda estamos com 40 40 minutos fora os acréscimos troca passes pita fim de bola o jogo é notizante 1 a 0 não pode perder jogos bobos como se fala na gira um por isso abenizado two a gira chau um a